É lipplay, tá? Tom vá com a papai, mamãe É sucesso, é mano, DJ Uma foda louca com essa gostosa Cheia de tesão, toda maliciosa Me pedindo tapa e pancada na xota Pedindo tapa e pancada na xota O Natan tá estressado, tá com ódio na piota Vou pôr, pode, eu canto, eu sou bem sede Soca, 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 soca Puxa, 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 puxa danada, toda essa peguinha De quatro pra mim é só socada na chequinha Puxa danada, toda essa peguinha De quatro pra mim é só socada na chequinha Ai, 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 ai minha bucetinha, bucetinha, bucetinha Ai, ai, ai minha bucetinha, 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 bucetinha Tá vendo o beat? Solta o grave, vai É sucesso, é mano, DJ Uma foda louca com essa gostosa Cheia de tesão, toda maliciosa Me pedindo tapa e pancada na xota Pedindo tapa e pancada na xota O Nathan tá estressado, tá com ódio na piroca Vou ficar de atenção, vem sai de filha Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Gustinha danada toda essa pequinha De 4 pra minha só socada na tchequinha Puxinha danada, toda sapequinha De quatro em quatro pra mim é só soltada na chequinha Ai, 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 minha mocetinha, mocetinha Vai, 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 mamãe Ai, ai, minha mocetinha, minha mocetinha, minha mocetinha Tá vendo o beat? Solta o grave, vai! Tchau